Juro que eu vou cumprir o meu juramento até ao fim Eu não vou deixar ninguém ferir você, meu Moçambique Juro que eu vou cumprir o meu juramento até ao fim Eu não vou deixar ninguém ferir você, meu Moçambique Eu fiz um juramento e devo cumprir Sou profissional da defesa e não posso desistir Agora que está difícil e que só depende de mim Eu vou cumprir o meu juramento até ao fim Eu vou cumprir o meu juramento até ao fim Eu vou cumprir o meu juramento até ao fim Agora que está difícil e que só depende de mim Eu vou cumprir o meu juramento até ao fim Eu jurei perante a bandeira, eu sou soldado Eu tenho visto que às vezes tenho sido mal falado E em vários momentos muito mal interpretado Para garantir a segurança, não sabe o que eu tenho passado Eu dou a minha vida, jurei perante a bandeira Eu faço tudo pela paz, se o país estiver em guerra Dou a minha vida para garantir segurança à sociedade Combato ataques, eu tento ser o teu anjo da guarda Às vezes dá vontade de desistir, mas eu não posso Jurei perante a bandeira, nega Eu faço esforço Larguei a minha família para viver esta vida que vivo Sacrifico a minha vida para garantir que estejas vivo Combato o terrorismo, para isso é que eu fui treinado Combato a insurgência que eu pajo um cabo delegado Faço coisas que vocês jamais irão entender Mas para mim está tudo bem, foi para isso que eu jurei Também queria ter essa vida que tens aí fora Passeios em família, festas e outras coisas Mas se eu não estar aqui, quem vai garantir a segurança Quem vai garantir a paz e o futuro das crianças Juro que eu vou cumprir o meu juramento até ao fim Eu não vou deixar ninguém ferir você, meu Moçambique Juro que eu vou cumprir o meu juramento até ao fim Eu não vou deixar ninguém ferir você, meu Moçambique Juro que eu vou cumprir o meu juramento até ao fim Eu não vou deixar ninguém ferir você, meu Moçambique Juro que eu vou cumprir o meu juramento até ao fim Eu não vou deixar ninguém ferir você, meu Moçambique Juro que eu vou cumprir o meu juramento até ao fim Eu não vou deixar ninguém ferir você, meu Moçambique Juro que eu vou cumprir o meu juramento até ao fim Eu não vou deixar ninguém ferir você, meu Moçambique Eu não vou deixar ninguém ferir você, meu Moçambique Eu não vou deixar ninguém ferir você, meu Moçambique Eu não vou deixar ninguém ferir você, meu Moçambique Eu não vou deixar ninguém ferir você, meu Moçambique Eu não vou deixar ninguém ferir você, meu Moçambique